Música A Prefeitura de Bauru vai conquistar uma série de projetos na área de cultura relacionados ao Minha Casa Minha Vida financiados por recursos junto a Caixa Econômica Federal. Quem explica é o secretário municipal de cultura, Luiz Fonseca. É voltado para esporte, cultura e lazer. Então a CEMEL está no processo, a cultura está no processo, a educação parece-me que também está. Então são diversas passas que têm o mesmo objetivo. Levar alguma coisa, um conteúdo a mais para os habitantes da Minha Casa Minha Vida. Que projetos a área de cultura está preteando neste momento? Então, nós temos vários projetos, mas dois já estão aprovados. Que é o circo, que é uma lona de circo, com todos os atributos de um circo. É uma lona, ela ficará um bom tempo na Minha Casa Minha Vida. E é um projeto de poderificar itinerante em Bauru. O segundo é de música, para a gente poder levar um pouco de conhecimento da área musical. E tem o de literatura também, que nós estamos entrando agora, que é para a confecção de livros infantis. E com certeza outras coisas mais, né? Mas são projetos bacanas, muito fortes. E sendo que o de circo e o de música já foram homologados, já estão na área de elicitação. Então acredito que até o final do ano a gente já tem novidades aí. São equipamentos que são utilizados para a formação de música e de cultura, nesse caso? Sim, sim. É para a formação. Então a área circense, a área de música, a tenda mesmo, a própria tenda de circo, nos propicia um espaço amplo para que a gente possa levar uma série de ações importantes. Seja música, dança, arte circense, enfim, uma série de coisas que possam movimentar um pouco essa cultura e fazer uma grande escola, né? Para que as crianças possam vivenciar o novo mundo. E uma agenda de formação e de cultura diversificada nos bairros, já com Minha Casa Minha Vida em Bauru, também está espalhado em várias regiões. Sim, nós temos aí, hoje nós temos, independentemente desses projetos, nós temos ações importantíssimas nas bibliotecas ramais. Hoje nós atendemos 800 crianças, que é importantíssimo com a área de, seja ela de música ou de dança. Isso já é realidade. Então a cultura em si atende hoje mais ou menos um número bem aproximado de 2 mil crianças. Quando eu falo criança, eu falo de criança de 5 anos até os adolescentes de 16, 17 anos. Essa margem toda, né? Com esse projeto da Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica, o horizonte é enorme. Quer dizer, você vai ter muito mais possibilidades de levar muito mais coisas e abranger um número muito maior de crianças, né? Tirá-las da rua, dar um pouco de instrução, melhorar a qualidade de vida delas, né? Acho que isso é o mais importante, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.